Se você não souber disso, a lei da atração não vai funcionar na sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Anderson Marques aqui para mais um vídeo, canal Progredindo na Lei, e no vídeo de hoje eu vou até falar de uma coisa que se tu não usar com a lei da atração, ela não vai funcionar na tua vida. Não adianta mentalizar, não adianta gerar emoções, agir em rumo a um objetivo se tu não usar esse elemento juntamente com a lei da atração. E você já passou pela situação de ter um objetivo, pensar, sentir, agir rumo a um objetivo e as coisas darem erradas, darem totalmente o contrário daquilo que tu idealizou e tu pensar o porquê que isso está acontecendo. Se tu está usando a lei da atração de maneira correta, tu está fazendo as coisas conforme tem que fazer, porém as coisas dão erradas. Já aconteceu com você isso? Deixe aí nos comentários, porque comigo já aconteceu e muito. Porém, aconteceu porque eu não sabia desse segredo, eu não sabia desse elemento fundamental da lei da atração para que eu atingisse meus objetivos, para que eu mentalizasse, sentisse, agisse e os objetivos se materializassem na minha vida. Eu não sabia desse segredo. E esse segredo, na verdade, eu vim descobrir agora há pouco tempo após eu adquirir um livro. Que livro é esse? Esse livro aqui. Os Segredos da Mente Milionária. E nesse livro está contido o maior segredo da lei da atração. Porém, antes de eu te contar qual é o maior segredo, eu vou te contar uma breve história, uma história pessoal minha que aconteceu alguns anos atrás, que foi na época em que eu vendia pastéis na rua. Então, eu saía com o ideal, com o objetivo de vender aqueles pastéis. Então, eu estava desempregado e o meu ideal era vender aqueles pastéis para gerar uma renda. Porém, eu pensava, eu sentia, já tinha ouvido falar na lei da atração. Então, eu pensava, eu sentia e eu idealizava na minha mente. Bom, vou sair, vou vender esses pastéis e vou pegar esse dinheiro, vou comprar mais ingredientes para fazer mais pastéis para sair a vender. O que acontecia, resumindo a história para você, era que nem sempre eu vendia todos os pastéis. Às vezes, eu vendia uns, às vezes, eu vendia dois, três. Tinha dias que, lamentavelmente, eu não vendia nenhum pastel. Então, eu vinha para casa frustrado e pensando, por que a lei da atração, afinal de contas, não funciona na minha vida? Estou fazendo tudo conforme tem que fazer, eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou agindo rumo àquele meu objetivo, porém, as coisas não estão dando certo. E isso é muito frustrante, na verdade. É muito frustrante você saber que você está de acordo com a sua crença fazendo as coisas corretamente e o resultado está sendo outro, não está sendo o resultado esperado por você. Porém, nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária, foi que eu vim descobrir, que eu vim perceber, na verdade, o que acontecia lá atrás comigo, o que eu estava fazendo de errado, qual era o segredo da lei da atração que eu não estava aplicando, qual era o ingrediente que estava faltando na lei da atração para que eu manifestasse o meu objetivo, que era, na época, de vender os pastéis. Então, Os Segredos da Mente Milionária traz aqui o segredo da lei da atração e está na página 51 do livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, não vou repetir aqui, mas eu vou falar no geral o que ele fala, o que o autor fala em relação a isso. Ele fala que nós temos arquivos na mente e nós só pensamos, sentimos e agimos em função desses arquivos. Então, o que são esses arquivos? Esses arquivos são memórias impregnadas no subconsciente, como se fossem arquivos, como se a nossa mente, o nosso cérebro fosse um computador e ali tivessem arquivos, arquivos relacionados a dinheiro, arquivos relacionados à saúde, arquivos relacionados a todas as áreas, em todos os âmbitos da nossa vida. Porém, cada indivíduo, eu, você, todas as pessoas, temos um arquivo diferente um dos outros. O meu arquivo não é o mesmo seu arquivo. Em relação a dinheiro, em relação à família, em relação à saúde, cada pessoa tem um arquivo diferente, que é definido desde a nossa infância, através da nossa programação mental. Então, todos os arquivos que temos na nossa mente, em todos os âmbitos da nossa vida, são arquivos definidos desde a nossa infância até a nossa juventude, onde são programados os nossos paradigmas. E aonde que eu quero chegar com isso? Qual é o segredo da lei da atração que estava faltando naquela época e que eu vim descobrir há pouco tempo? Que se tu não usar, se nós não usarmos, nós não vamos manifestar aquilo que queremos. Não adianta pensar, sentir e agir. É que os arquivos que você tem que ter para atingir determinado objetivo é os arquivos coerentes com aquele resultado. Ou seja, eu queria vender pastéis, porém, na minha mente, no meu cérebro, não tinha os arquivos de um planejamento, de um planejamento de ação, de negócios, de, bom, eu vou vender os pastéis, mas eu vou fazer uma estratégia. Eu vou sair na hora que as pessoas que estão trabalhando em obra, elas estão com fome na hora do lanche. Eu vou ir nas escolas para vender. Não, eu não fazia isso. Eu saía aleatoriamente na cidade, trabalhava para caramba, caminhava para caramba no sol, porém, na minha mente não estava aquele arquivo assim, não, vai nos horários estratégicos, vai nas escolas, vai nos lugares onde as pessoas estão com fome. Eu não tinha, simplesmente não tinha esse arquivo. Eu pensava, pensava e eu só pensava, não, eu quero vender os pastéis, então eu vou caminhar, vou caminhar. O único arquivo que tinha na minha mente era o de caminhar. Então, eu fazia isso todos os dias, lógico. Às vezes dava certo, às vezes eu chegava em um lugar, em um determinado bairro e vendia todos os pastéis. Tinha dias que eu saía para o outro lado, aleatório, e não vendia nenhum, ou vendia dois ou três. Então, o que eu quero passar para você, como eu gostaria que você entendesse isso, espero que você entenda da mesma maneira que eu entendi. Para que nós tenhamos arquivos para determinadas áreas da nossa vida, nós precisamos ter experiências. Não tem outra forma. Nós precisamos ter experiências. Se você está planejando fazer um negócio, criar um negócio, começar um negócio do zero, você precisa ter experiências. Vai ser com os erros que você vai aprender. Vai ser com os erros que você vai estar programando esses arquivos na sua mente. Então, você vai aprender e cada vez mais que você aprender, mais arquivos em relação àquilo, você vai desenvolver, vai criar na sua mente. Então, a partir daí, você vai agir corretamente rumo aos seus objetivos. Então, é dessa maneira, não existe outra. Você precisa ter experiências em relação ao que você quer, ao que você deseja, ao seu objetivo. porque aí sim, você pensando, sentindo e agindo, tendo esses arquivos relacionados ao que você quer, você vai ter, sim, os resultados desejados na sua vida. Espero ter contribuído com a sua vida de alguma maneira. Meu nome é Anderson Marques, canal Progredindo na Lei, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.